Imaginem a seguinte situação, todos os signos estão no avião e de repente eles percebem que tem algo acontecendo errado e eles acham que esse avião vai cair E aí pessoal, eu sou o Robert Wehr, Wehr, Wehr E hoje temos mais um vídeo da série sobre o seu signo, vocês sentiram falta né, suas dedos Pra você que ainda não seguiu no Twitter, siga sobre o seu signo que você terá várias informações sobre o seu signo Algumas coisas bem engraçadas, entre outras perguntas que podem ser respondidas por lá, tá ok? Pra você que assiste nossos vídeos sobre signos, você também pode assistir todos os nossos outros vídeos do canal É só você seguir essa playlist que vai aparecer aqui, aí você clica nela e assiste todos os outros vídeos Mas enfim, como reagiria o seu signo numa pane no avião? Ah, pane? Ah, foda-se vocês todos, eu quero é sair daqui Eu vou sair daqui Não, não vou sentar! Eu vou sair, eu tenho que sair dessa porra Eu quero ver Chama o comandante aqui, eu quero ver quem vai me deixar sentado aqui nessa merda Eu não vou ficar aqui, se ele vai explodir, eu vou morrer E aí, você vai pagar o velório? Se nem o velório vai! Vamos manter a calma, tá bom? Vamos achar um lugar seguro dentro desse avião Eu devia ter ficado quieto Alguém pegou a comida? Coloca a comida dentro da caixa preta, tem como? Pra não estragar nada Então pessoal, eu tô aqui no avião, tá tendo uma pane agora E vocês não sabem o que acontece Segundo as informações, a gente... Então eu não sei direito o que tá acontecendo Então vocês tem que ficar ligado aqui nesse vlog Pra vocês ficarem sabendo o que tá acontecendo Na verdade... Na verdade, é porque o avião não podia tá... Então se ele tá voando nessa velocidade... Eu já tinha falado isso, mas ninguém acreditou em mim Então o que que eu posso fazer? Não é justo Por que eu... Ai meu Deus Vai cair! Esse avião vai cair! O quê? Eles não colocaram o copo do bebedor? O que que eu fiz pra merecer isso? Não! Não me toca! Dá um abraço! Você vai atrás de mantimentos caso o avião cai, tá bom? E você vai atrás da boia Como assim? Por que que eu tô mandando? Meu querido, é o seguinte Eu falo e você faz Você aí, parada Vai buscar um paraquedas pra mim Eu não posso morrer Eu nem sou uma estrela ainda Nem consegui ainda o Nobel da Paz Ai meu Deus do céu O que que eu fiz? Onde que eu errei? Ai meu Deus Onde que eu vou? Será que eu conferi direito sobre esse avião? Meu Deus Por que que eu não conferi essa companhia aérea? Meu Deus Gente, vamos manter... Calma, por favor! Fica calmo! Todo mundo tá calmo Tem que passar mal Não sei por que esse avião vai cair Não fala Eu já sabia Tava esperando já o momento É simplesmente quando eu entrei no avião Quando eu percebi Eu falei Beleza Mas o avião vai cair? Sério? Ah, então o avião vai cair mesmo Ah é? Eu vou primeiro! Uh! Olha, agora Pelo menos a gente tem uma desculpa pra chegar atrasado, né? Chegar atrasado Ué, como assim? Quer dizer que eu não vou poder mais fazer a faculdade? Não vou poder mais ter uma casa, um carro, uma família? Ai, fodeu Foi ele Foi ele! Ele hackeou o sistema desse avião Ele fez isso, gente! Ele... Ele... O que que você fez? Parar! Parar! Gente, vocês não tão vendo a cara dele? Olha ele! Filma ele! Ele coisou o avião! Ele cois... Olha lá, gente! Ó, tá caindo? Gente, para de fazer barulho aí, ó Que eu tô querendo dormir O quê? Tá caindo? Eu também tô caindo de sono É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos do canal, tá ok? Toda quinta-feira temos um vídeo diferente E todo domingo ainda temos vídeo sobre seu signo Não se esqueça de se seguir nas redes sociais E seguir a nossa página no Facebook Dê um like nesse vídeo Muito obrigado e até a próxima Tchau!